Todos reunidos na casa de Deus Com cantos de alegria e grande louvor Vamos celebrar os feitos do Senhor E sua bondade que nunca tem fim Vamos celebrar, Deus está aqui Vamos celebrar, Deus está aqui No meio de nós Vamos celebrar, Deus está aqui Vamos celebrar, Deus está aqui No meio de nós Ele está presente aqui Bem, hoje a igreja nos apresenta a figura do grande São Lucas Ele era bem sucedido na vida Paulo escreve para ele assim Querido médico Então ele era bem sucedido Mas ele praticamente abandonou isso Médico do corpo para ser médico Estudar a espiritualidade E ele nos brindou com dois documentos De primeiras grandeza O Evangelho Onde ele procura retratar mais a bondade A misericórdia de Jesus Cada um que vê um outro Ele o vê Da perspectiva dele Do vidente e do visto E ele via em Cristo A misericórdia, a bondade O perdão E depois também ele escreve Os atos dos apóstolos Que também é um pouco retrato Daquela iniciante igreja Muito bonita Então ali grande nos coer Com todos os médicos E médicas E até com os Os Enfermeiros Enfermeiras Porque Estão nessa linha Cuidar da vida Do próximo Hoje tem muita gente Para matar Mata-se Feminicídio Suicídio De homens se suicidando Parece que a vida Não tem sentido Para mim Deus O mundo originário Tem E muito Eu quero Querer que todos nós Devemos vibrar Com o dom da vida Mesmo que as vezes As coisas não andem Tão bem assim Estamos num mundo De pecadores E isso A qualquer momento Vai se mostrar Estão conscientes disso Iniciamos com Alegria Essa celebração Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém A graça É Pai Deus nosso Pai Amor do Cristo Redentor E a comunhão Do Espírito Santificador Esteja Esteja sempre Convosco E que Deus Seja Deus Que nos uniu No amor de Cristo Nós podemos E dividirmos Sempre bem Intencionados Mas analisando Um pouco A nossa vida Vemos que faríamos Há defeitos E não só defeitos Há também pecado Então de tudo isso Num breve silêncio Peçamos Perno Senhor nosso Pai Vós nos criastes E nos destes a vida Para que nós A desenvolvessemos Em forma de culto E de solidariedade Com os outros Nem sempre O fazemos Por isso Cabe-nos Perifinal Piedade 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 De nós Piedade 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 De nós Piedade Senhor Jesus Cristo Vós fostes Solidário Connosco Vindo ao nosso Encontro Assumindo Nossa natureza Humana Em tudo Meio No pecado Onde nós Muitas vezes Sobre-sabemos E por isso Queremos Uma vez mais Pedir perdão Cantando Piedade 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 Senhor Espírito Santo, nós viéssemos o Pai do Filho para sermos o nosso pedagogo na caminhada de nossas vidas. Nem sempre somos, porém, sensíveis às nossas noções. Por isso, mais uma vez, queremos o Espírito Santo. Que idade, que idade, que idade de nós. Que idade, que idade, que idade de nós. Deus Todo-Poderoso e Também Todo-Misericordioso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas Glória a Deus nas alturas e paz na terra Aos homens por Ele amados Glória a Deus nas alturas e paz na terra Aos homens por Ele amados Glória a Deus nas alturas e paz na terra Senhor Rei dos céus Deus Pai Todo-Poderoso Nós nos louvamos Nós nos bendizemos Nós nos adoramos Nós nos adoramos Nós nos adoramos Nós nos damos graça Por Vossa imensa glória Glória a Deus Glória a Deus Senhor Jesus Cristo Filho de Gêbito Senhor Deus Cordeiro de Deus Filho 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 de Deus Amém. 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 Marrem a glória e o esplendor do vosso reino e saibam proclamar vosso poder. Ó Senhor, vossos amigos, anunciem vosso reino glorioso para espalhar vossos prodígios entre os homens e o fulgor de vosso reino esplendoroso. O vosso reino é um reino para sempre, vosso poder de geração em geração. Ó Senhor, vossos amigos, anunciem o vosso reino glorioso É justo o Senhor em seus caminhos É santo em toda obra que Ele faz Ele está perto da pessoa que o invoca De todo aquele que o invoca lealmente Ó Senhor, vossos amigos, anunciem o vosso reino glorioso Aleluia! 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 O abalá é como um fogo que faz arder o coração Traz a verdade e ilumina a nossa vida Aleluia! 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 O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo Segundo o local Aquele tempo o Senhor escolheu outros setenta e dois E os enviou Dois a dois Na sua frente A toda cidade e lugar onde Ele próprio deveria ir E dizia-lhe-lhe-as A Mestre é grande Mas os operários Poucos Por isso pedia ao dono da Mestre Que mande operários para a sua Decolheita Eis que vos envio com cordeiros Para o meio de lobos Não leveis bolsa Nem sacola Nem sandálias E não cumprimenteis ninguém pelo caminho Em qualquer caso em que entrares Dizia primeiro Shalom Aleluia! A paz esteja convosco Se lhe morar um amigo da paz A vossa paz repousará sobre ele Senão ela voltará a vós Permanecer naquela mesma casa E comer e beber o que tiver Porque o trabalhador merece o seu salário Não passeis em casa Quando entrados numa cidade E fores bem acolhidos Com medo que vos servirem Durai uns doentes que nela houver E dizei ao povo O reino de Deus Está próximo de vós Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Então vamos refletir um pouco Sobre a palavra Porque não basta que a gente a ouça É preciso viver Tentar Traumir na prática O cristianismo Não é uma teoria Não é uma filosofia apenas É um modo de viver É um modo de se realizar E é claro que vai ser caminhada A ser de luz Vocês ouviram São Paulo? O grande e o paulino? São Paulo É, na inveja das vezes a gente Um homem que era bem sucedido Com o fariseu que ele era Doutor E perseguiu os cristãos Porque ele era vidrado No antigo testamento Então ele perseguia E voltava Foi pedir Olha o que está aqui de fazer E no meio da caminha Quem se apresenta a ele O mestre Saulo, salvo E levou ferro por todos os lados Vocês viram na primeira aventura Aquele tal do delos O outro O crescente Decresceu Não é? Isso é Me abandonaram No primeiro processo Eu tive sol Às vezes a gente fica só na vida Ou não Eu não desejo para ninguém Mas a gente sempre tem que estar preparada Essa vida tem que ter perdidas Desde que o homem e a mulher são o que são Em termos filosóficos Parece que não quiseram admitir a finitude Parece que o grande problema Daquele que é racional É não admitir que tem alguém assim Eu devo ter a última palavra E a gente sabe que isso é viável Que não é o caso Tem muitos Que tem palavra Então Por que que tem tantos Filósofos europeus Que viveram a segunda guerra Depois dessa experiência maldita Das duas guerras Eles que acreditavam na razão A luz O iluminismo Se decepcionavam Sartre chega a dizer Que o inferno são os outros O inferno são os outros Só que ele esqueceu Penseu Que para os outros O inferno era eles É isso Se para mim o inferno são os três Se o seu inferno é para vocês Admitamos que essa não é boa proposta Boa proposta Não é Por isso convido a que nós sejamos cristãos Mais convidados Para isso é claro É preciso conhecer um pouco melhor A tal de justiça Que o Paulinho Grande São Paulo Conheceu E meia volta Vou ver E há um inimigo E há um inimigo Para o maior Evangelizador Eu não conheço outro que não cristo E esse crucificado E foi assim até o fim Acreditou Viveu Testemunhou E por isso certamente está muito bem Diante de Deus E o santo de hoje Então São Lucas Que era amigo dele Aliás Ele foi convertido por Paulo O Lucas era um homem de certa cultura Era médico daquele tempo O estilo grego que ele usa na Evangelha É melhor do que todos nós O pior grego é o de São João O melhor conteúdo Com roupa De segunda categoria E o Lucas escreve num grego de alto cultura Um grego de gente grande Então ele nos deixou o Evangelho Onde ele retrata Jesus Mais como aquele homem bom Misericordioso Próximo Hoje nós vemos tanta coisa por aí Crianças se suicidam Treze anos Uma de nove O louco O que que eu posso pensar Adiante disso Na minha querida João Enfim Eu trabalhei uns quinze anos Um jovem de dezoito anos Achou a moringa Ele estava bem na faculdade Mas hoje estão mexendo com a família E isso é um dos grandes fatores Para esse desanima todo Estão mexendo E esse moço Quando nasceu O médico Naquele tempo Fez um erro Cometeu um erro Colossal E a mãe dele ficou Ficou Vegetativa O pai dele Deu no pé Quando viu isso E o avô E o avô O assumiu E a filha E tratou bem Mas ele Mas ele estando na faculdade Fechadíssimo Acumaram para ele Um psiquiatra Não bastava mais Psicólogo Tinha que ser psiquiatra E o psiquiatra Bateu em retirada Dizendo Doutor Por favor Do menino Arruma um outro Porque eu não consigo Desbloquear esse mundo Ele é um mistério Ele não se abre Ele não se abriu E olha Isso que é uma carta Até bonita É que ele pode Chamar uma carta assim De suicídio bonito A carigrafia era bonita E o conteúdo Não era tão bonitinho Mas diziam Essa vida não tem sentido Por isso eu não quero casar Diziam Da não Transmitir o não sentido Então a vida é bonita Não Mesmo um pipinho Mas fazer o que? A gente tem a ver Progado milhoes Dar-se as mãos Então Parabéns aos médicos Eu estou aqui Enchendo as medidas De vocês É porque Alguém me salvou Mexeram aí na máquina Há uns 13 14 e 14 anos atrás Eu estava pela rua O médico falou Para os meus Dizendo Rezem muito Porque ele tem 5 a 10% Só Eu fui lá para dentro Davi saí E Novo fui para O dia Daí já para o quarto Daí já para casa E estou aqui ainda Para trabalhar E quero trabalhar até o fim Trabalhar Quando a gente Era pichote A mãe sempre dizia Traz armas Investir Leve Três coisas são importantes Na vida A água é trabalhar Esparar O medo Trabalhar Poupar E rezar Eu sou um pão duro E com isso Eu consegui ajudar Em casa Estou pensando A pessoa ainda Mais e mais velha Deu de De ajudar De ajudar A mãe de vida Porque isso É dar um pouco Da vida Que você tem Então Que vocês também Nesse hospital Onde você não vai Conter Muito paciente Sobre Não Às vezes assim Chato De São Paulo Tem isso E por isso Vocês têm que ser Sempre Os Anunciadores De alegria De paz De bondade De misto De bondade Eu sei Que não é Que eu faço Mas o primeiro Beneficiado E tudo isso É que eu faço Olá É o primeiro Beneficiado A nossa vida Precisa De amor E misericórdia Não de raiva Ódio E outras coisas Então Então Que esse hospital Que possa Sempre contar Com vocês Assim E Os médicos Mordem Porque hoje É o dia Tênis Acho que Um pouco Todo ano Quem é médico Aqui? Não Está fazendo Só Então Parabéns Que Deus Se dê Vida Saúde E possa Sempre Subir Assim Que o Senhor Faz Porque Só É isso Já É um grande Remédio Não prescrevendo Mas De graça Então Continuamos Rezando A E Diz Então O nosso Chantan Sabe Senhor O que temos É Não Tô Por Pra Mas Este Vô Nós queremos com os irmãos compartilhar E que-nos nessa hora diante dos irmãos Comprometer a vida buscando a união Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco pra dar Mas este todo nós queremos com os irmãos compartilhar Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco pra dar Mas neste todo nós queremos com os irmãos compartilhar Por aí, irmãos e irmãs, com fé, para que este nosso sacrifício Seja sempre, por Deus Pai, Todo-Poderoso Dizemos, Senhor, com as mãos este sacrifício Para a glória do Seu nome, para o nosso bem e de toda a santa igreja Por estes dão silestes conceder-nos a Deus a graça de vos servir alegremente Para que os oferentes que apresentamos na fé São Lucas Nos tragam a saúde nessa vida e a glória interna Amém Por Cristo, Senhor nosso Amém Amém O Senhor esteja convosco Amém Que esteja no reino de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor nosso Deus É nosso dever e a nossa salvação Na verdade, justo e necessário E nosso dever e também salvação Damos graças a Deus em todo lugar Senhor, Pai Santo Deus interno e tudo poderoso Por Cristo Senhor nosso Vós constituísteis a vossa igreja Sob o alicerce dos apóstolos Para que ela fosse no mundo Um sinal vivo de vossa santidade E anunciasse a todo mundo O evangelho da salvação Por essa razão Os anjos do céu, as mulheres e os homens da terra Unidos a todas as criaturas Proclamam jubilosos vossa glória Santo, Santo, Santo Senhor, ó Deus do Universo O céu e a terra cantam Faça a glória Santo, Santo, Santo Senhor, ó Deus do Universo O céu e a terra cantam Nossa glória O sinal, o sinal, o sinal O sinal, o sinal, o sinal O sinal, o sinal, o sinal O sinal, o sinal, o sinal, o sinal O sinal, o sinal, o sinal, o sinal, o sinal Amém. 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 do Pai, por isso a acolher junto a vós na luz de vossa face, e que nós nos pedimos ter liberado em todos nós e lá e nos participar da vida eterna com a Virgem Maria e Mãe de Deus da Igreja em nós, com São José, seu esposo, os santos apóstolos e evangelistas entre eles, São Lucas, com os santos apóstolos, entre eles, o grande São Paulo, e todos que neste mundo vos serviram, a fim de nos orarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho e amor, concedem-nos o convívio dos seletos, por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a obra e toda a glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. Amém. Eu costumo dizer que eu não sei como é que Nossa Senhora ensinou ao feridinho de Jesus a oração. Não consigo, mas certamente foi dentro do ritual hebreu, não é? Eles rezavam três vezes por dia. Mas eu sei como Jesus mandou que nós rezassem. Quando ele diz, quando orarmos, vão dizer, Pai Nosso, que necessárias do céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O bom nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas brigai-nos do mal. Queridos alegórios, sejamos sempre livres do pecado e protegidos em todos os perigos. Morbete do desano, irmão. Então, isso sim, procurando viver uma grande esperança, guardar e preparar a vida gloriosa do Cristo, salvo a novo. Vossa é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo. Dissestes aos nossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, o Pai e o Espírito Santo. E a palavra do Senhor Jesus Cristo, esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. No dia do México, o miserável, a vida não pega. Então, isso é o tempo e nos mutuamente desejamos a paz. O Senhor Jesus Cristo, esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, vem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, vem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os que ajudam a salvar a vida e se aproximam da Eucaristia, porque eles é o reino dos céus. E nós repetimos, eis o poder de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de quem fez em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Bom Senhor, ir ao Teu encontro, poder chegar e adentrar a Tua casa. Sentar-me contigo e partilhar a mesma mesa. Te olhar, te tocar e te dizer, meu Deus, como és lindo. Te olhar, te tocar e te dizer, meu Deus, como és lindo. Ó meu Senhor, sei que não sou nada, sem merecer, fizeste em mim Tua morada. Mas ao receber-te, perfeita comunhão se via, sou em Ti. Minha alma diz, meu Deus, como és lindo. Minha alma diz, meu Deus, como és lindo. Eu devia dar um tempo, porque eu sou de graça, mas esse negócio é que trabalha com muita gente. Então, vocês têm toda semana para agradecer a Deus. E depois, a outra semana é até a morte, no ano de 2100. Chega? Quem quiser mais, peça a Deus. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Então, é costume Em dias assim Cérebros cantaram parabéns Tem mais a numera que? Venha pra frente, numera que vem Isso Parabéns a você Dessa casa querida Minha felicidade Os anos de vida Com intensa alegria Subiramos ao céu Porque são de Maria Virei São de Deus Viva São Luca Viva o médico Alguém escreveu o Elogio da Lucula Eu acho que foi o Erasmo de Erótida Esse aqui é um cardeal Ele pergunta Virei pro Papa Deve ter cuidado também Que o Papa fez cardeal Então ele escreveu o Elogio da Sede Esse é português Escreve bem Tem um escritório E tem conteúdo Eu se escolher em você Escreveria o Elogio da Sede Não seria bom? Então é um pequeno lembreto Nem pus nome porque não sabia Então ficou assim Mas lendo E depois você me dá uma opinião A partir das suas visões Um das coisas E agora O canto final Os outros vão ficar nervosos Porque vocês vão faltar onde tem que estar lá Amém Amém Ó luz da rainha do céu Soberana dos anjos Recebeste de Deus o poder e a missão De pisar a cabeça do mal E por isso Rogamos a voz Que criei O exército celeste Para nos ajudar Salve Maria Ao buscar a rainha do céu Ao teu corpo Os anjos baterão E vencerão E vencerão Salve Maria Ao buscar a rainha do céu Ao teu corpo Os anjos batalharão E vencerão Ao teu corpo Os anjos batalharão E vencerão E vencerão Ao teu corpo Os anjos batalharão E vencerão Ao teu corpo Os anjos batalharão E vencerão E vencerão 후 E vencerão E vencerão us